Primeiro leilão virtual Fazenda Luar Produção Animais geneticamente selecionados para produzir campeões 50 novilhas P.O. cumprem ex positiva 200 touros provados e registrados pela BCZ E mil animais de corte da Fazenda Luar Dia 14 de junho às 21 horas horário de Brasília Transmissão canal Terra Viva Informações 6530526713 Realização Fazenda Luar Realização Fazenda Luar